Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, um vídeo diferente aqui para o canal, porque a ideia desse ano é trazer conteúdos para consultor e para cliente que englobem o que o meu canal já traz, que é perfumaria, cosméticos, mas também trazer um conteúdo diferenciado. Espero que vocês estejam bem, curta, comenta, compartilhe e passe esse vídeo para todo mundo. Se você gosta do assunto emagrecimento, vida fitness, revoluções, motivações para 2023, eu iniciei meu processo de emagrecimento no dia que eu vim falar sobre isso. Eu sou muito acelerado, então às vezes eu pulo um pouco do assunto por não ter pauta. Acho que é um erro e talvez uma meta para 2023, colocar pauta no que eu vou falar para eu não me perder tanto. Bom, eu comecei um projeto de emagrecimento no dia 28 de novembro, após a minha viagem para São Paulo para ir ver a Vanessa no show lá em São Paulo, para quem não sabe, eu sou fã da Vanessa Camargo. E eu postei tudo isso no Instagram, que eu ia começar essa alimentação saudável no dia 28. Hoje é dia 25 de janeiro, então já vamos fazer aí dois meses que eu comecei. Eu não estou ganhando nada, mas é o Daniel Gutierrez com quem eu peguei esse projeto fitness do Instagram. Não estou ganhando nada para divulgar, mas se vocês quiserem entrar e encher o saco dele, que eu vou tentar deixar o link do Instagram dele para vocês darem uma olhada nos comentários. E eu comecei o projeto fitness com ele e vou dar detalhes para vocês de como está esse processo. Mas antes eu queria falar para vocês sobre o cuponomia. Gente, para você que quer comprar, por exemplo, suplementação, cuponomia é ideal. Porque dentro do cuponomia tem a Amazon. Você consegue comprar dentro da Amazon seu suplemento. O cuponomia é um parceiro aqui do canal, inclusive. E eu já usava o cuponomia antes de fazer parceria com eles esse mês. Eu já usei o cuponomia há muito tempo. Eu já falei dele para vocês antes de parceria há muitos anos atrás. E, por exemplo, se você comprar dentro da Amazon o seu suplemento que você já ia comprar, mas você entrando pelo cuponomia, você ganha um cashback. Então, é muito interessante. O link para cadastro vai estar aqui embaixo. Se você comprar a partir de R$50 ou acumular R$50, né? A partir da sua primeira compra ou segunda, enfim. Você ganha R$5 na sua conta e a partir de R$20 de cashback, você pode transferir para o seu banco de preferência. Eu transfiro para o meu banco, tipo o C6, por exemplo, que é o meu banco pessoal. Você pode transferir para o seu banco, se for no Bank, C6, Inter. Você faz a transferência lá e já cai na sua conta. Você pode usar o seu cartão, você pode usar com o Pix, comprar o que você quiser. O dinheiro do seu cashback. Então, o link vai estar aí e você vai estar apoiando o canal com essa parceria do cuponomia, que está muito interessante. Bom, então, antes do dia 28 de novembro, eu encontrei esse projeto no Instagram, tá? E decidi que depois da minha viagem eu ia começar o projeto. Muita gente me criticou em dezembro, falando que eu estava doida de começar logo em dezembro. Mas eu acho que tudo nessa vida a gente precisa começar. Não tem data para começar, né? Ah, eu vou começar, vou voltar a fazer vídeo no YouTube, porque é agora que eu preciso de sei lá o que. Não, eu voltei para o YouTube, porque não existe a hora certa para você voltar. Ah, eu vou voltar só depois do carnaval, porque é aí que o povo vai assistir. Não, não existe a hora certa. Se você ficar esperando a hora certa, você não faz nada, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. E eu iniciei o projeto, eu vou tentar deixar alguma foto, alguma coisa aqui. Se eu conseguir, ai meu Deus, se eu não conseguir, me cobrem no Instagram, sei lá, em algum lugar. Nesses dois meses, eu estava com 86 quilos. Estou com 79, pesa esses dias. Então, eu já perdi 7 quilos em menos de dois meses. Em um mês eu tinha perdido 6. Agora eu estou perdendo menos, porque eu estou ganhando massa magra, né? Fazendo academia e treinando. Então, estou perdendo gordura mais ali naquela... Já estou me sentindo melhor, mais disposto para trabalhar, para gravar vídeo. Tanto é que é por isso que eu esperei um pouco para gravar vídeo. Não é fácil, não é uma coisa simples. Eu só estou no início do projeto. Mas eu queria mostrar esse vídeo para incentivar vocês a começarem também. Se você está aí indisposto, cansado, está aí sem saber o que fazer para melhorar a sua condição física, comece. Nem que for sem o personal, sem nada, comece. E aí ele me passou um cardápio universal e um treino que vai mudando todo mês. E aí eu tentei fazer uma vez com Maravilhas da Terra, né? Uma parceria. E era uma dieta low carb. Low carb, para quem não sabe, é zero carboidrato. Tipo, sem arroz, batata, essas coisas. E eu não consegui me manter, porque eu me sentia muito esfomeado. E não deu certo para mim. Porque nessa dieta dele, nessa reeducação alimentar, você consegue comer carboidrato normal. Você pesa tudo. E arroz integral, e batata, batata doce, nanã. E você come e você não fica passando fome ao longo do dia, né? Óbvio que você não vai comer coxinha, essas coisas. Mas um arroz integral, um arroz, uma batata doce, você consegue comer tranquilamente. O que é muito bacana. Um benefício. Estou muito feliz. Estou bem disposto. Estou indo para o segundo mês. Fazendo esse desafio comigo. Estou bem me sentindo bem mais magro. No Instagram estão falando que eu estou bem mais magro. Do que se vocês observarem em vídeos de dezembro, de novembro. Novembro, acho que final de novembro é isso. Se vocês observarem, principalmente vídeos de novembro e dezembro, vocês vão perceber que eu já estou mais magro. Troquei de celular, mas eu acho que o celular não emagreceu. Eu não, eu emagreci mesmo. E já estou me sentindo bem melhor. Já estou me sentindo bem mais magro. Menos de tudo. Estou muito feliz. Espero continuar esse projeto. Queria falar para vocês desses processos. Estou fazendo vídeos de processos, que é a volta do canal, o desapego, quero fazer sobre o estoque. E esse aqui também é um dos processos, uma das minhas metas para 2023. Que é trazer isso à tona. E como assim trazer isso à tona? É transformar sonhos em realidade, né? Botar isso para jogo. Eu sempre tive um sonho de não ter a barriga que eu sempre tive, né? E não é porque as pessoas não gostam. Muita gente fala que o meu estilo é bonito, que não é feio, que eu não estou passando vergonha, que eu não estou muito gordo, que eu não estou mal de saúde, principalmente. Mas não, não é uma coisa das pessoas, é uma coisa minha comigo mesmo, entendeu? Então eu estou fazendo por mim. E eu tenho esse sonho de até dezembro, eu conseguir perder esse culote de dezembro. Tem um ano aí. Menos de um ano, né? Tem 11 meses agora. E essa é a minha meta para fazer acontecer. Se não, eu vou tentar fazer uma cirurgia aí, uma limpa, alguma coisa. Se Deus quiser, não vai precisar. Dezembro já vai estar tudo certinho, né? E é isso, gente. Eu não me sinto tão bem com o meu corpo. Isso reflete na minha autoestima para trabalhar, para me relacionar, para me divertir. E não que eu também não saia para... Eu não sou uma pessoa tão apegada assim, se eu vou, sei lá, fazer alguma coisa com alguém, se é que vocês me entendem. Eu não tenho vergonha de mostrar meu corpo. Se eu vou na piscina, eu não tenho vergonha. Mas eu quero me sentir cada dia melhor. E para 2023, ser mais organizado e me sentir melhor, né? Acho que são as minhas maiores metas para esse ano. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí quais são os seus projetos para 2023. Eu queria saber se vocês já colocaram alguma em prática. Me conta aqui. Se você vai colocar, já coloca agora. Escreve aqui para você fixar. E eu vou fixar o melhor, a melhor meta para 2023, eu vou fixar aqui nos meus comentários. Para você não se esquecer de cumprir. Porque o que você falar aqui no meu vídeo, você vai ter que cumprir. Porque vai ficar gravado. Gravado não, vai ficar anotado aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre projetos, metas e tudo mais. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.